O Tribunal Superior Eleitoral elaborou várias dicas para que os eleitores votem com segurança nas eleições municipais de 2020. Lembrando que o primeiro turno das eleições acontece no dia 15 de novembro. Já o segundo turno para os municípios que tem essa possibilidade, como é o caso aqui de Santa Maria, acontece no dia 29 de novembro. Por causa da pandemia, o horário de votação foi ampliado e será das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O Tribunal Superior Eleitoral sugere que o período das 7 às 10 da manhã seja priorizado para a votação de pessoas maiores de 60 anos de idade. O Tribunal sugere também que os eleitores confirmem o local de votação antes de fazer o deslocamento. Levem anotados os números dos candidatos. Usem máscara o tempo todo durante a votação. Levem sua própria caneta, se possível. Na sessão eleitoral, higienizem as mãos com álcool em gel antes e depois da votação. Evitem contato físico com outras pessoas. E se o eleitor tiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído covid-19 14 dias antes da eleição, que fique em casa. Mais informações você pode obter através do site do Tribunal Superior Eleitoral, que está aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania.